Compra direto do carro Vendez agora aqui na rua Augusto Schmidt, número 358. Eu tô na esquina da rua São Paulo, bem no bairro Floresta. Na verdade, eu tô no Dematê Veículos. Quer trocar de carro? Esta semana, o endereço certo é este. Dematê Veículos, que preparou ofertas incríveis. Bom dia, Pedro. Bom dia, Fábio. Bom dia pra você aí de casa. Mais quatro super ofertas dessa semana. Vem pra cá, vem conferir. Não perca mais tempo. Vem pro Dematê Veículos. Aqui tem as melhores ofertas esperando por você. Olha só a primeira. Eu tenho pra você este Honda Fit LX 1.4. Este é câmbio automático, ano dele é 2013. Com as revisões feitas na concessionária. Único dono, quatro pneus novos. Vem com ABS, ar, direção, vidros e travas elétricas. De 42.900 por 40.900, eu disse. 40.900. Agora, olha só essa Space Fox. É uma Sportline 1.6, o ano dela 2011. É completa. Ar, direção, vidros e travas elétricas. Banco Zaincouro. Esta tá na promoção de 32.900. Por 30.900, eu disse. Apenas 30.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. E entra em contato agora com a equipe de vendas do Dematê Veículos do bairro Floresta. Mais uma super oferta. Citroën C4. Este é um GLX câmbio automático. O ano dele é 2011. Motor 2.0 é completo. Banco Zaincouro. Câmbio automático. Ar digital. Único dono. É pra você levar para a sua garagem. De 30.900 por 29.900. Apenas 29.900. Agora, para fechar as ofertas do Dematê Veículos. Aqui na rua Augusto Schmidt. Na esquina com a rua São Paulo. É no bairro Floresta. Nós preparamos para você esta super oferta. É o Peugeot Partner 1.6 2011. Para você que é empresário. Para você que necessita de um utilitário. Vem buscar. Este tem direção hidráulica. Único dono. Porta lateral. De 21.900 por 19.900. Eu disse. Apenas 19.900. Então quer trocar de carro? E quer fazer um grande negócio? Vem pra cá. Vem pro bairro Floresta. Porque no bairro Floresta tem Dematê Veículos. Com ofertas incríveis. Esperando por você.